Olá, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão preparados aí para mais uma aulinha? Muito bem, porque Tia Milena também já está preparada para mais uma aulinha juntinho com vocês. Então, eu quero que vocês aí prestem atenção, vejam tudo direitinho, para que vocês possam aprender tudo certinho, tá bom? E olha só, para começar a nossa aulinha de hoje, nós vamos começar cantando. Nessa música, a Tia vai falar o nome de alguns números. Isso, os números que Tia vai falar faz parte de uma família numérica. E essa família é a família que nós vamos trabalhar durante toda a semaninha e que Tia mostrou para vocês na aulinha passada. Alguém lembra aí quais são esses números? Que família é essa? Então, prestem atenção quando Tia for cantar a musiquinha, porque Tia vai falar o nome desses números. E eu quero a ajuda de vocês também para cantar essa música, certo? Nós vamos cantar a música, conforme Tia for falando a palavra, uma palavra, o nome do número, nós vamos bater palminhas três vezes, tá bom? Então, Tia vai começar a cantar e eu quero que vocês cantem aí junto comigo. E lembre de bater palminhas também, três vezes, tá bom? Vamos lá! Chegou a brincadeira da nossa chamadinha dos numerais! Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove! É isso aí! Tia disse que agora chegou a hora da brincadeira dos numerais, chamadinha dos numerais. E vocês viram aí que eu falei o nome dos numerais, que nós vamos colocar aqui no quadro agora? Quem lembra aí o nome de alguns desses números que Tia falou na musiquinha? Quem está lembrado aí, diz um número aí pra mim. Vamos lá! Muito bem! Nós tínhamos vários números e agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão dizer o nome desse número e eu vou colocar aqui no quadro. Combinado assim? Então, vamos começar. Na música tinha, não é? Essa? Esse número. Qual é o nome desse número aqui? Hum? Isso! Esse aqui é o número cinquenta! Isso mesmo! Esse é o número cinquenta! Então, todos os números que Tia for mostrar aqui para vocês, eles fazem parte do número cinquenta. Todos os números que vão vir aqui agora, o primeiro número vai ser o cinco. Por isso que eles fazem parte aí do número cinquenta, que é o número cinco junto com o número zero. Eles são dois números para formar um. Depois do cinquenta, vem o número cinquenta e um. Que é o número cinco junto com o número um. Depois do cinquenta e um, vem o número cinquenta e dois. Que é o número cinco junto com o número dois. Depois do cinquenta e dois, vem o número cinquenta e três. Cinquenta e três. Isso mesmo! Que é o número cinco junto com o número três. Depois do cinquenta e três, vem o número cinquenta e quatro. É o número cinco junto com o quatro. Depois do cinquenta e quatro, vem o número cinquenta e cinco. Que é o número cinco, duas vezes. Depois do cinquenta e cinco, vem o número cinquenta e seis. O número cinquenta e seis é o número cinco junto com o número seis. Depois do cinquenta e seis, vem o número cinquenta e sete. Depois do cinquenta e seis, vem o número cinquenta e sete. Que é o número cinco junto com o sete. Depois do cinquenta e sete, vem o número cinquenta e oito. Muito bem! O número cinco junto com o oito. Depois do cinquenta e oito, vem o número cinquenta e nove. É isso aí! Que é o número cinco junto com o número nove. Então, o Tia colocou aqui no quadro todos os números, né? Conforme tinha na musiquinha que Tia cantou com vocês, batendo palminhas. Coloquei todos aqui no quadro. E todos eles fazem parte da família do número cinquenta. Que nós temos aqui. Vamos lá! Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Eu tenho os números aqui até o cinquenta e nove. O número cinquenta, número cinco junto com o zero. Cinquenta e um, número cinco junto com o um. Cinquenta e dois, número cinco junto com o dois. Cinquenta e três, número cinco junto com o três. Cinquenta e quatro, número cinco junto com o quatro. Cinquenta e cinco, número cinco junto com o cinco de nove. 56, número 5 junto com 6 57, número 5 junto com 7 58, número 5 junto com 8 59, número 5 junto com o número 9 Então todos eles aí fazem parte da família do número 50 E eles estão aqui na ordem, na sequência numérica correta Do 50 até o 59 Agora que nós revisamos esses números, essa família numérica Vamos agora revisar um conceito Que vocês já conhecem esse conceito E agora nós vamos revisá-lo Que é o conceito, olha só O conceito perto, longe Então fiquem ligadinhos, vejam aí direitinho Que agora nós vamos revisá-lo Vejam só meus queridos O conceito que nós vamos revisar Que é o conceito perto e longe Que eu trouxe aqui a imagem de uma linda família A família dos patinhos E olha só, nós temos aqui a mamãe E aqui nós temos o patinho, não é mesmo? A mamãe e o patinho E aqui nós também temos um patinho Mas olha só, será que esse patinho está perdido Porque a mamãe está aqui Olha, mas seu irmãozinho E ele está bem aqui Olha Então meus amores Eu queria saber aqui de vocês Quem é desses dois patinhos? Esse ou esse? Que está bem perto da mamãe Ele está pertinho da mamãe É o qual patinho? É esse patinho ou esse patinho que está perto da mamãe? Qual é? Eu quero que vocês me mostrem aí Coloca o dedinho, diz pra tia Qual é o que está bem pertinho da mamãe? É esse ou esse? Muito bem, meus amores Esse patinho aqui, ele está perto da mamãe Ele está bem pertinho, olha só Do ladinho da mamãe E esse aqui, ele está o quê? Isso, esse, ele está longe Veja que a mamãe está aqui na frente Olha a distância de um para o outro Então esse patinho aqui Ele está longe da mamãe Está bem longe da mamãe do seu irmãozinho Então aqui nós temos o conceito Perto e longe O perto é quando a gente está pertinho de alguma coisa Por exemplo Esse patinho, ele está perto de quem? Da mãe E esse patinho aqui, ele está longe Isso mesmo Esse está longe da mamãe E esse aqui está perto da mamãe Que ele está do ladinho Então esse é o conceito Perto e longe Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui Tia Milena Perto porque ele está do meu lado Muito bem Então esse aí é o conceito Perto e longe Então meus amores Essa foi a nossa aulinha de hoje Onde revisamos a família numérica do número 50 E o conceito perto e longe Que eu espero que vocês tenham entendido direitinho Tudo que foi passado na nossa aulinha de hoje Então encerramos a nossa aulinha E eu peço que você chame o responsável que está com você Olá, tudo bem? Encerrei mais uma aulinha Hoje revisamos aí o conceito perto e longe A família numérica do número 50 também Bem, agora é hora de fazer atividade Mas a atividade de hoje vai ficar por conta da professora Ela que vai passar para vocês Orientar e explicar tudo direitinho Para que os nossos pequenos caprichem aí nessa atividade Então coloquem eles aí para fazerem Porque terminou a aulinha É hora de fazer atividade Porque é hora de colocar em prática O que foi aprendido durante a aula Combinado assim? Então deixa aqui aquele beijão bem gostoso Aquele abraço bem forte Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula Tchau, tchau! Tchau!